Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, agora a gente vai falar sobre organização, direção e gestão do SUS. Pessoal, a gente não vai falar ainda sobre competência da direção nacional, da direção estadual e da direção municipal, então vamos falar aqui primeiro da organização, da direção e da gestão, tema que sempre cai em prova. Então pessoal, vamos lá, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, isso é muito importante para a gente, e de adquirir a lei esquematizada, pessoal. A lei esquematizada está muito bacana e traz todos os conceitos aí que eu estou trazendo aqui. Vamos lá pessoal, está aqui em capítulo 3 da organização, da direção e da gestão, no segundo título, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Pessoal, organização, o que a gente pode dizer a respeito da organização, segundo a lei 8080? É o seguinte, tudo que a gente vai ver agora, pessoal, está ligado com os princípios que a gente já viu, a gente teve uma aula de princípios, tudo está ligado, tá? Então veja bem, olha só como vai funcionar aqui a organização do SUS. Primeiro, as ações que são, ações que são executadas pelo SUS. Vamos botar aqui, ações e serviços, né? Ações e serviços executados pelo SUS. Padrão, padrão. Como que funciona a organização? É o seguinte, pode ser prestado diretamente, tá? Pode ser prestado diretamente. Ou seja, o próprio SUS faz, né pessoal? O próprio SUS faz com a sua direção nacional, com a sua direção estadual, com a sua direção municipal. Diretamente, o próprio SUS faz. Mas Alexandre, você comentou comigo que a iniciativa privada também pode, né? Em caráter complementar. Exatamente. Então vamos botar aqui, ó. Exatamente isso. Ou, mediante a participação complementar da iniciativa privada. Pessoal, é o seguinte, a iniciativa privada, quando ela participa do SUS, é de caráter complementar. Ela está complementando, né? Até porque o SUS é uma obrigação das esferas, né? Nacional, estadual e municipal. Beleza. Mas nada impede da iniciativa privada prestar saúde, prestar um atendimento à saúde. Clínica particulares, por exemplo, pode. Entretanto, quando essa empresa participa do SUS, será em caráter complementar, né pessoal? Show de bola. E como que será organizado isso, pessoal? É o seguinte, ó. Eu acho que dá pra botar aqui, ó. Organizados. De forma regionalizada. Alexandre, você já falou sobre isso. Não, eu falei sobre princípios diretrizes, pessoal. E aqui cai de novo. Como eu tinha falado antes, tem tudo a ver com princípios diretrizes. Então, será organizado de forma regionalizada. Isso cai em prova, tá? E hierarquizada. Hierarquizada. E aqui, pessoal, hierarquizada, nós sabemos que existe uma hierarquia. Show. Em níveis... Em níveis... De... Complexidade... Crescente, pessoal. Pessoal, crescente. Você faz um coraçãozinho isso aqui. Você marca isso aqui. Crescente. Isso cai em prova? Não é brincadeira, cai muito em prova. Então, é complexidade crescente. Será regionalizada e hierarquizada também, né? Regionalizada e hierarquizada. Palavinha-chave. Regionalizada. Hierarquizada. Em níveis de complexidade crescente. Crescente, pessoal. Não esqueça. Beleza? Vamos falar agora, pessoal, sobre a direção e gestão do SUS. Quem dirige todo este sistema? Bem simples, ó. Nós sabemos que a direção do SUS é única em cada esfera, né? Então, a direção aqui, vou botar aqui, ó. É única em cada esfera. Beleza. Mas como funciona isso? É o seguinte. No âmbito da união, da união, eu tenho, eu tenho o Ministério da Saúde. É um padrão que a gente sempre vê. Ministério da Saúde. Show de bola. No âmbito do Estado, tá? Do Estado e do Distrito Federal. Que ficam os dois juntinhos. Nós temos a Secretaria de Saúde, tá? Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde Estadual, né, pessoal? Ou Distrital, né? De acordo aqui. Esse aqui é um DF, né? Beleza. Beleza. E no âmbito do município... Nós temos a Secretaria de Saúde também, pessoal. Só que agora é a Secretaria Municipal, né? De Saúde. Tá? Então, é assim que vai funcionar a gestão e a direção em cada esfera do governo. Beleza? Pessoal, pode acontecer... Secretaria de Saúde aqui, ambos são Secretaria de Saúde, das respectivas esferas, né? Pode acontecer de estar assim, ó. Ou órgão equivalente, tá? Porque, de repente, não tem uma Secretaria, mas tem um órgão equivalente, tá? Então, pode acontecer de estar escrito órgão equivalente, super normal, tá? Ou órgão equivalente, super normal. Beleza? Show de bola. Então, é assim que vai funcionar a gestão do SUS. Direção e gestão. Pessoal, só mais um informe a respeito dos consórcios, tá? Quando você ver a palavra consórcio, você vai ter que sustentar a palavra consórcio ao município, tá? O município, ele pode, tá? O município, ele pode o quê? Constituir consórcio. Então, os municípios, né? Municípios podem constituir consórcio, tá bom? Pra quê? Porque, para desenvolver, vamos botar aqui, ó. Para desenvolver em conjunto, aliás, o que que é, né? O que que é um consórcio, pessoal? É o seguinte. Da mesma forma, né? Vamos fazer uma comparação aqui meio ridícula, mas só pra gente tomar uma noção mais ou menos, pra quem não conhece. Da mesma forma que eu posso chamar um sócio, né? Um, dois, três, cinco sócios pra abrir uma empresa, e essa empresa responde para os seus atos, essa empresa, né? Ganha uma personalidade jurídica. O município é a mesma coisa. Nós temos cada município, os municípios se unem e montam um consórcio. Isso é usado para desenvolver em conjunto o quê? As ações, as ações e os serviços de saúde, de saúde que lhe correspondam, né? Que leis correspondam. E isso, pessoal, vai ajudar a prestar uma saúde, né? Melhor, né, pessoal? A ideia é justamente essa. Então, o município pode se unir com outro município, montar um consórcio para prestar as ações e os serviços de saúde juntos. E também, pessoal, em nível municipal, a gente viu, né? Nível municipal, o município, tá? O município, ele pode se dividir em distritos. Isso a gente já sabe, né? Se a gente for pegar uma lei orgânica, vai estar lá. O município pode dividir em distrito, bárrios, né? Vila e tudo mais. Beleza. A lei, a lei 8080, deixa claro, inclusive, o município pode dividir em distrito para prestar, tá? Para prestar melhor a saúde também, pessoal. Quando você vê a palavra distrito, nível municipal, para prestar um atendimento melhor na área da saúde, na área do SUS, é possível também, tá? Mas não esqueça, consórcio, município, tá? O município pode fazer um consórcio, pode criar um consórcio juntos com outro município para prestar as ações e serviços de saúde que lhes correspondam. Beleza, pessoal? Então, chegamos ao fim. Vamos agora fazer umas questõezinhas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso que é muito importante para a gente, pessoal. Se inscreva aí. Vai também lá no Instagram. Segue a gente lá. Muito obrigado pelo carinho de todos. Não canso de agradecer todo o carinho. A gente vai fazer algumas questões muito interessantes. Então, até as questões. Até lá. Tchau, tchau.